Boa noite irmãos, mais uma vez estamos aqui, queria novamente agradecer a oportunidade de poder compartilhar com os irmãos e também a responsabilidade de pegar um tema desafiador, porque eu trabalho com finanças e realmente gosto muito de ler sobre o assunto e estudar, mas quando você tem a responsabilidade de falar para os outros se torna um pouco mais difícil, mas agradeço muito a oportunidade porque eu também vou aprendendo muito, com certeza. Antes de a gente iniciar o tema propriamente dito, vamos abrir nossas bíblias e lermos alguns versículos para iniciarmos esse tema, vamos abrir onde tudo começou, lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, diz assim a palavra de Deus, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei e fartiei uma grande nação e abençoartiei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então aqui a promessa, o chamado, já um primeiro princípio, vamos dizer assim, de Abraão sair da sua terra, sair da zona de conforto, fazer uma mudança para uma terra diferente e dependendo e confiando em Deus. E a grande promessa da bênção, a partir da descendência dele, ser uma bênção para todas as famílias. E nós, cristãos, temos sido bastante abençoados, principalmente pelo fato de Cristo, da nossa salvação e também por todos os princípios que a Bíblia tem que veio dos judeus. E hoje nós vamos compartilhar algumas coisas. Mas vamos dar um salto aí na história, vamos lá para o rei Davi, lá em 2 Samuel, que aqui era o início e aqui nós temos um momento onde a nação de Israel estava constituída, tinha um rei, estava em paz, um período já de prosperidade dessa nação. E vamos ver o que é que o rei Davi, ele estava desejando construir um templo e Deus revelou para ele coisas maravilhosas sobre o futuro, sobre a descendência dele reinar e ele fez uma oração, vamos ler só um pedaço da oração dele, em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 23, segundo a Samuel, capítulo 7, versículo 23, diz assim, E quem há, como teu povo, como Israel, gente única na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, para fazer-te nome e para fazer-vos estas grandes e terríveis coisas à tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e os seus deuses? Então, né? E quem há como teu povo, como Israel, gente única na terra, realmente um povo único, diferenciado por ter vários princípios, vários conceitos diferentes das outras nações. E é isso que a gente vai tentar perceber e tentar identificar como a gente pode se apropriar também desses princípios e colocar em prática em nossas vidas. Vamos orar. Santíssimo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de aprendermos a Tua Palavra, de aprendermos com os exemplos do passado, com as lições, com tudo que foi escrito, e isso é realmente maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo teu cuidado com a nação de Israel, como o Senhor preservou aquela nação, como o Senhor dia a dia tem sustentado, e como eles realmente têm sido bênçãos, Pai, para todos nós. Através deles é que veio o Messias e veio a nossa salvação. E somos extremamente gratos a Ti, ó Deus, por isso. Abençoa aquele povo, cuida deles, nós sabemos que o Senhor tem um plano maravilhoso para eles, e clamamos, ó Deus, pela Tua volta, e que o Senhor restaure completamente a Israel, Senhor. Em nome de Jesus, Te agradecemos e Te bendizemos. Amém. Então, antes de iniciarmos, para a gente poder se soltar um pouco, pedimos aqui um quebra-gelo para a gente poder abrir um pouco mais nossa mente, começar a preparar os nossos pensamentos para nos concentrarmos na mensagem. E aí eu pediria para os casais ficarem em pé, quem está aí com o seu parceiro ou parceira, seu cônjuge, fiquem voltados assim, um de frente para o outro. Agora vou, né, premissas aqui para a nossa dinâmica, certo? Nós estamos na igreja, um ambiente sadio, igreja, certo? Nós não estamos em retiro, estamos aqui na igreja, tá bom? Então, é uma dinâmica simples, mas nós não estamos no retiro, estamos aqui dentro da igreja, tá bom? Eu pediria para as esposas fazerem com muito carinho, com muito cuidado, pensassem, olhando para o seu marido, você está olhando aí para esse galã que está na sua frente, quase um Josué misturado com Gideão, com Sansão, assim. Então, você olha para essa pessoa linda, maravilhosa, e você tenta, agora olhando com cuidado, certo? Identificar, apesar dessa pessoa aí ser muito forte, muito valente, corajosa, mas ela tem algumas partes sensíveis no corpo dela. A gente sabe, não é totalmente de aço, mas tem algumas partes delicadas. E eu gostaria que você identificasse, não precisa, com muita calma, com muita tato, identificasse a parte mais sensível dessa pessoa. Só identificar, não precisa nada de muita agressividade, coisa tranquila, viu? Pensa aí um pouquinho. Agora eu vou, olhem aqui para a tela, eu vou dar uma dica. Essa é uma parte muito delicada, muito delicada mesmo. E, maridos, calma, aguenta aí o coração. E, esposas, por favor, é uma questão delicada, eu expliquei. Vocês vão entregar a carteira para a esposa. Com quem tiver, né? Marido, entregue a sua carteira para a esposa. É delicada, eu falei, gente, é uma questão delicada. Entregue tudo que tem na carteira também, viu? Esse é um problema, estar sem a carteira, viu? Estar sem a carteira já é o primeiro problema da dinâmica, tá bom? Pronto, entregou a carteira, esposa, pode abrir, com muito cuidado, é uma coisa delicada, é o que a gente, né? Isso é sério. Pode abrir a carteira. Dá uma olhadinha para a carteira, como é que ela está. E vamos olhar aqui para essas imagens. Não sei se dá para enxergar. Vamos lá. A primeira imagem aí, ela mostra como é que estão colocadas as coisas, tá bom? Então, a primeira pergunta é como suas notas estão organizadas? Olhem para as imagens aí. Na primeira imagem, elas estão colocadas em qualquer lugar. A segunda imagem, elas estão de acordo com a cara e com o valor das notas. Bem organizadinho, né? A terceira, aí, o número três, o dinheiro está meio amassado, jogado, coitado do dinheiro, está sofrendo aí nessa carteira. Alguém está se identificando, eu estou percebendo. O quarto, gente, ela está misturada, o dinheiro está misturado com outras coisas. Tem dinheiro, papel, e o quinto aí é a misericórdia, certo? Sua carteira parece mais uma mochila e não a carteira. Vocês conseguiram perceber como é que as notas estão organizadas? E aí vem a pergunta, vou trazer agora para um momento mais sério, né? Como é a sua relação com o dinheiro? Aí pense, né? Eu fiz a brincadeira com o esposo, mas as esposas também têm carteiras, colocam dinheiro, né? Não ia fazer com a bolsa, porque seria covardia, né? Mas pegar só a carteira, a gente sabe que podem também estar tendo isso, certo? Então, a mensagem, né? O pensamento é como é que você está tendo a relação com o dinheiro. Ele é cuidadoso ou ele é descuidado? Ele é respeitoso ou ele é desrespeitoso? Você amassa o dinheiro, joga o dinheiro de qualquer forma. E você apresenta afinidade com o dinheiro ou incompatibilidade com o dinheiro? Você mostra proximidade com o dinheiro ou afastamento com o dinheiro? É uma coisa natural para você o dinheiro ou é uma coisa totalmente estranha? Então, a forma como você trata esse item pode estar simbolizando algumas coisas que estão guardadas na sua mente e no seu coração em relação ao dinheiro. Então, essa dinâmica é mais para a gente refletir. E aí vem uma pergunta, não precisa se exaltar. Quanto você está levando na sua carteira? Quanto em dinheiro? Pode até contar. Pode até fazer uma fila e fazer uma oferta para o palestrante? Não, gente, brincadeira. É só contar mesmo quanto tem de dinheiro na sua carteira. Não precisa dizer, né? A esposa, viu? Pode ajudar o marido aí a contar para ver se ele está andando com muito dinheiro ou pouco. E aí contaram, né? A próxima pergunta é Por que essa quantia e não mais? Por que você está andando com essa quantia? Aí vamos pensar junto. É medo de perder? Você tem medo de andar com mais dinheiro porque você tem medo de perder o dinheiro? É medo de gastar? É a próxima pergunta. Você tem medo de andar com dinheiro porque você tem medo de não se controlar e gastar? Você tem medo de ser assaltado? De correr risco e de perder o dinheiro que você tem? Ou você pensa assim Para que eu vou andar com dinheiro? Eu pago tudo no débito? Será que é importante realmente andar com dinheiro? Ou pior, eu pago tudo no crédito? Para que eu vou andar com dinheiro? Ou você é daquelas pessoas que andam com muito dinheiro? Será que isso é que lhe traz segurança estar com muito dinheiro na mão, no bolso? Então, pode sentar, gente. É preciso refletir e essa é a ideia da dinâmica, né? Era para soltar um pouco, quebrar o gelo. Mas a gente precisa refletir que nós vamos perceber aqui ao longo da nossa conversa que o dinheiro não é simplesmente esse pedaço de papel ou plástico, né? o cartão de débito ele representa muito mais e a nossa relação com ele também representa muita coisa. Então, peguem essa pequena ilustração examinem como você está tratando o dinheiro e pensem no reflexo disso na sua vida financeira e na sua vida como um todo, né? e aí e aí e aí